E aí galera, beleza? Eu sou o Alisson Silva, sejam todos bem-vindos ao canal Vila Tech. Finalmente saiu o modo escuro para o WhatsApp. Já estava disponível no GBWhatsApp, mas no oficial não. O link que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo é para você baixar esse aplicativo. Ele é o WhatsApp oficial na versão beta, por isso você vai ter acesso a esse modo escuro. Então, primeiro clica aí nesse link que eu deixar, baixa ele e aí a gente já pode partir para o tutorial que está muito fácil. E claro, se esse tutorial te ajudar, já sabe né? Deixa o like no vídeo, clica nesse botão que está aí vermelho, inscrever-se e ativa o sininho de notificações para a gente se ver nos próximos vídeos. Deu certo? Fez isso? Vamos lá partir para mais tutorial aqui no canal Vila Tech. Sapeca a vinheta! Galera, primeiro vocês vão ter que desinstalar o WhatsApp de vocês. Eu já desinstalei aqui o meu para você instalar o novo. No caso, esse novo ele é oficial e ele é na versão beta. Como o WhatsApp não suporta mais testadores beta através lá da Play Store, então eu resolvi pegar esse aplicativo que está na versão beta e justamente ele libera o tema escuro para o WhatsApp. E você vai ter, como eu falei, que desinstalar o seu e caso você não queira perder nada, você vai clicar nesse vídeo que está aqui ó, que é ensinando como você não perder as suas mensagens do WhatsApp e aí depois você volta para isso. se você souber como fazer isso, então é só seguir o tutorial. E aí depois de você ter baixado o aplicativo do WhatsApp beta que eu deixei na descrição do vídeo, você vai instalar ele. Eu vou acessar aqui o meu explorador de arquivos. O meu está nessa pasta, vou descer aqui ó, mas o seu provavelmente esteja na pasta download. Então é só clicar aqui em cima ó, instalar, instalar novamente e é só aguardar aí o processo de instalação. Pronto galera, já instalou. Não se preocupem se demorar, é demorado assim mesmo. Então vou clicar agora aqui em abrir. Agora você vai clicar aqui nos três pontinhos. Clica aqui em configurações, conversas e está aqui a opção tema. Você vai clicar aqui em tema, escolhe escuro, depois clica em ok. E aí o WhatsApp já está na cor preta, como você pode ver, muito massa. Aqui galera é o seguinte, se no caso o seu não tem essa opção de tema, você vai sair do WhatsApp. Vai apertar aqui no gerenciador de tarefas e aí você mata o WhatsApp segundo plano. Depois é só voltar, normal, abre o aplicativo, faz o mesmo procedimento. Três pontinhos, configurações, conversas e aí você vai ver que a opção tema está habilitado. Esperando só para você tocar nela e escolher o escuro e depois ok. Deixou o WhatsApp estiloso, né? Principalmente para a galera que tem smartphone que tem a tela AMOLED, porque vai economizar demais a bateria. Fora que o layout dele na cor escura fica mais estiloso. Se você gostou desse tutorial, já sabe, deixa o like no vídeo. Clica nesse botão vermelho aí ao inscrever, se não custar nada, é rapidinho. Clica também no sininho de notificações para a gente se ver nos próximos vídeos. Tem alguma dúvida sobre tecnologia? Entre em contato comigo pelo Instagram do canal, arroba Vila Tech. E manda mensagem lá pelo direct, eu vou tentar te responder o mais rápido possível. Para economizar as suas compras online, já sabe, é só entrar no nosso grupo de cupons de desconto e oferta diária. Está logo aí no finalzinho da descrição do vídeo. Vou sair fora agora, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Falou! Tchau, tchau!